Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, novamente aqui nesse sábado, pra vocês, meio-dia pra mim, sexta-feira, quase 6 horas, 3 pra 6, e a ideia aqui, como sempre, é dar uma embasada do que eu tenho dado uma olhada um pouco mais firme durante a semana, ou seja, as coisas que pra mim fizeram mais sentido e tiveram um pouquinho mais de relevância. A semana não foi propriamente cheia, tiveram alguns eventos bem importantes, mas em geral não temos aí muito porque alongar de qualquer forma. Vale lembrar que o que eu falo aqui sempre é a minha opinião sobre a forma que eu invisto, o que eu vejo das coisas, não é de forma nenhuma a indicação de compra e venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com umas notícias bem positivas com relação à vacina, desenvolvimento, long lasting effects e por aí vai. A gente viu que a eficácia, vale lembrar também, que tudo que eu comento aqui tá embasado por notícias aqui embaixo, só pra poder ajudar vocês, então quem quiser explorar mais aqui embaixo na descrição as notícias, a gente vê ali a eficácia da vacina da Pfizer continuando alta, seis meses após a segunda dose aplicada, então assim, dá um efeito aí mais longevo dos efeitos da vacinação, que é bem positivo, acaba colaborando justamente pra capacidade de eventualmente ter essa imunização com relação ao COVID de forma mais contínua, sem ter que fazer, revacinar algumas vezes, isso seis meses porque a gente é o tempo das primeiras doses da vacina, então a gente deve ter inclusive mais informação à medida que o tempo vai passando. A BioNTech-Pfizer, a mesma operação, que é aumentar a produção de vacinas pra 2.5 bi de vacinas por ano, que torna eles uma força que deve garantir consideravelmente grande parte do suprimento da vacina global e esses números, se a gente imaginar uma ou outra fábrica dessas de vacina, das marcas que a gente tem, das marcas, das vacinas desenvolvidas até o momento que a gente tem, se elas começarem a chegar nesses níveis, a gente começa a não ter mais, de forma alguma, um problema de suprimento, de oferta de vacina, o que acaba sendo super positivo, é tudo uma questão de organizar como aquilo ali vai ser distribuído na população e não mais uma questão de racionar aquela vacinação que, pra gente, vai ter um efeito bem positivo. O crédito imobiliário pelo sistema brasileiro de poupança, o SBPE, disparou 95% em fevereiro, eu comentei isso na live de segunda, acho que é bem positivo, especialmente sendo fevereiro, porque a gente ainda não tinha os efeitos da Covid naquele momento, então a gente pega um mês que, de fato, era um mês comparável pra comparar com esse fevereiro, agora a gente viu aí um crescimento, uma relevância de aumento violenta, o que justamente suporta as operações que a gente tem em carteira, que estão vinculadas à construção civil. O novo peste de suína, o novo surto, o novo peste foi ótimo, o novo surto de peste de suína africana na China, matando animais no norte da China, temos aí uma continuidade, então, na verdade, mais uma informação aqui pra poder justamente acompanhar o que a gente vem acompanhando daquele andamento fitossanitário que a gente tem acompanhado há algum tempo. Acho que é positivo sempre ter ali no campo de visão, justamente suportando a nossa compreensão de como é que está a evolução dessa questão, porque acaba afetando diretamente algumas teses, especialmente a tese da Minerva. A Log Commercial Properties cancelando o follow-on por oferta restrita, acho ótimo uma vez que a gente viu ali, possivelmente teria sido cotado de uma forma descasada com o valor efetivo da operação, a gente viu uma queda considerável pela expectativa de baixa demanda no preço do ativo, se é pra entrar sócio novo que entrem pagando o preço justo e não qualquer trocado pela participação na ação da empresa, então acho que a empresa não tem dificuldade de se financiar, é uma empresa que tem um potencial violento, análise já no canal do quarto trimestre de 2020, eu vejo um longo prazo bem brilhante ali pra operação, não vejo porque a gente deveria justamente penar pra conseguir financiamento e possivelmente conseguir ali num custo muito abaixo do que deveria dado a qualidade do ativo. Agora, passando pra questões mais políticas, a gente viu um manifesto, vou entrar na questão dos generais da troca de ministros, mas antes, um ponto que eu vejo como mais positivo, um manifesto ali que uniu o Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Luciano Huck, o Mandetta e o Amoedo, tá? Por que positivo, Cassiano? Porque eu acho que começa a abrir a possibilidade, por mais que irrisória e pequena ainda, de um movimento na direção de uma formação de uma posição só mais de centro, o que seria justamente um contraponto àquela questão que a gente tem de extremo pra um lado e extremo pro outro. Eu acho que tornaria a possibilidade de pensar em projeto nacional e governo de uma forma mais nacional e menos agressiva, menos extremista. Então, eu vejo como positivo essa possível consolidação ali de uma força de centro. É um primeiro movimento, mas é algo que a gente tem que observar, acho que é bem importante a gente continuar de olho nisso e ver justamente a evolução disso daí. E agora, justamente o grande bafafá da semana, a gente vê ali a troca de seis ministros e, na sequência, aquela reunião tensa que resultou em três comandantes militares sendo exonerados, barra saindo por conta própria. Então, é discutível ali o quem começou o que, eles já estavam preparados pra sair, mas... e por aí vai. Acho que a sequência que se deu aquilo deixa um pouco mais tranquilo, dado que foram escolhidos os três comandantes baseados na lista provida pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, isso daí deixa você, pelo menos, com uma noção de alguma capacidade de continuidade ali naquele... por mais que tenha sido um movimento abrupto e consideravelmente negativo, de meio que quebra de padrão de como as coisas acontecem, a gente vê ali que tem uma continuidade onde, pelo menos, foi dado ali dentro do possível, na coisa toda que aconteceu, uma noção mais próxima de normalidade possível, tendo em vista o acontecido, tá? Acho que é algo pra observar, tava acompanhando bem de perto, especialmente durante esse período que tava acontecendo aquilo, porque é algo que pode, eventualmente, causar algum nível de falta de estabilidade pra gente. esse movimento, por si só, causa uma instabilidade, mas a gente tem ali a evolução daquilo que pode ser menos nocivo ou mais nociva, até o momento, não vejo propriamente como algo, vamos dizer assim, algo trágico ou qualquer coisa do gênero, é um movimento que cria uma instabilidade negativa, a meu ver, mas a gente tem aí um andamento que tende, tirando um ou outro arrobo de meu exército e por aí vai, tende a seguir ali algum padrão de normalidade, é algo que eu acho que é importante acompanhar paulatinamente, momento a momento, e é isso que eu tô fazendo, de qualquer forma, é um movimento que a gente vê ali como desestabilizador a questão do exército. Com relação à troca dos seis ministros, algumas delas estranhas, mas não é uma novidade pra gente ter troca de ministros de forma estranha, o Centrão, e aí sim aquele bloco do governo, o PP, o Lira e por aí vai, acaba ganhando mais força, com um dos ministros sendo colocados por eles, novamente, algo que a gente tem que observar pra ver a evolução, o fato de não ter uma resposta imediata do que aquilo significa, não significa que a gente não possa simplesmente abandonar e deixar o Léo e simplesmente descobrir o que acontece nessa medida que vai acontecendo. Então é algo que eu acho que vale a pena acompanhar, eu vou estar acompanhando bem de perto. Finalizando o nosso Compondo a Tese, vocês viram aí um movimento durante a semana da venda da segunda tranche de Santos Brasil, tranche nada mais é do que uma quantidade arbitrária de ações que eu coloco ali, eu coloco em três tranches porque foram três movimentos de preço médio pra baixo com quantidades iguais, então tranche, 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 e a gente viu aí a venda da segunda tranche com rendimento de 47,87%, que vou arredondar pra 48, tá? No preço de 6,95, tá? Na aba communities do canal, comunidade, tá? E também tá, tava no Instagram do canal, como sempre anuncio com um videozinho e aquele desenho, pra que vocês possam sempre acompanhar. Tô bem feliz com esse andamento, a gente ainda tem uma tranche lá dentro, então ainda tem uma posição considerável dentro de Santos Brasil, mas é bom justamente ter um nível de realização desse lucro com o andamento de dólar muito inconstante, a gente deve ter um primeiro trimestre de 2021 positivo ainda com a queda do dólar mais agressivo em dezembro, porém entretanto, todavia, não tem como saber pra onde isso tá indo, a gente tem uma situação ainda bem tensa aqui no Brasil, tanto politicamente quanto com relação ao coronavírus, então é algo que reduzir um pouco aquele risco ali não é propriamente problemático, a gente pode inclusive aproveitar eventualmente uma possível queda e tem um pezinho lá dentro justamente pra caso a Santos Brasil tome a decisão aí e acabe fazendo aquela evolução de expansão de abrangência ou aumento da operação com o dinheiro do follow-on, então a gente fica ali com uma posição menor, mas ainda com uma posição lá dentro, tem a possibilidade de fazer preço médio pra baixo caso seja o interessante, tem a possibilidade de ter mais uma realização daquela última ponta caso ela simplesmente venha a evoluir, a gente tá ali junto, tá? Então, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar no bolso supera como era o detalhe, um grande abraço a todo mundo, bom almoço pra vocês, tá? E a gente vai se falando durante a semana, segunda-feira, como sempre, live às 8h no canal do YouTube, tá? Um grande abraço, valeu galera! Tchau! 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 Tchau!